Olha só, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixa o like. Morei no Mato Grosso, morava no Mato Grosso, morei lá 15 anos antes de vir pra cá. Tinha fazenda, propriedade rural lá e comércio. Tinha duas sorveterias, a loja de Carme Steffens, é uma loja de roupa, uma marca famosa lá no Brasil. E em 2016 eu resolvi... Acaba de saco cheio daquilo tudo lá, o governo do PT, aquela coisa. Falei assim, existiu a possibilidade, vamos comprar uma casa lá nos Estados Unidos? Compramos uma casa aqui, aí fiquei com a casa até 2018, em 2018 realmente eu resolvi mudar pra cá. Você veio só passear primeiro pra poder fazer uma experiência? É, pra conhecer, pra ver se realmente era aquilo que eu e minha família estavam querendo, né? E a gente ficou nesses dois anos e a gente realmente viu que aqui tinha uma possibilidade de construir, continuar construindo nossa família. E resolvemos vir e apliquei na época o meu visto EB-5, pelo Orlando City. Caramba, você tentou o visto EB-5? Sim. Você tem dinheiro, hein? Naquela época era o quê? 500 mil? Mais ou menos, 500 mil dólares? Você não sabe o que eu fiz pra poder aplicar nesse visto, tá vendo? É o esforço que a gente fez. É 500 mil dólares na época. Na época, depois aumentou e acho que agora voltou de novo, né? É, voltou. Foi pra aí um milhão. É, novecentos e poucos mil e depois voltou pra... Acabou que eu apliquei pelo EB-5, meu visto foi aprovado, mas ele não saía por conta da pandemia. E eu cheguei a reaplicar no EB-2, porque eu sou engenheiro agrícola, né? De formação no Brasil. E eu acabei que eu consegui meu green card através do EB-2. E dispensei meu EB-5. Você perdeu a grana do EB-5, então? Não, na verdade. Na verdade, nós não perdemos. Esse dinheiro tá aplicado lá, porque eu desisti, então, na aplicação. E, assim, pretendo acabar de receber ele agora, esse ano 2023. Mas nós tivemos uma perda aí, porque na história toda do Orlando City, isso aí é uma outra conversa aí, né? Mas aí, o que aconteceu? Vim pra cá, 2018, sem saber o que fazer. Tinha um certo dinheiro, uma grana guardada pra poder montar um negócio. E nessa oportunidade foi que surgiu, que eu conheci o Alexandre. E o Alexandre, ele era motorista de caminhão, já tinha trabalhado. E numa dessas conversas que eu fiquei conhecendo ele, conheci ele através da minha filha, dos filhos dele, que hoje são namorados, mas na época eram só amigos. Seu filho, então tá tentando dar o golpe do baú. Como é que é essa história aí? Não, ele ama a minha irmã Maria, né? Ele não tem essa criação, não. Quem me conhece aí, tá online aí, sabe, não. Com a gente tem isso, não. Não, tô brincando. Então surgiu essa oportunidade de a gente conversando, de juntar a experiência dele, já que ele tinha como motorista, e eu de querer montar alguma coisa. E fiquei assim, naquela dúvida no começo, né? Mas eu nunca mexi com o caminhão, será que vai dar certo? Será que vai dar? E resolveu apostar. Mas você tentou outro negócio antes do caminhão ou foi direto pro caminhão? Foi direto pro caminhão. Tava pensando em algumas outras coisas, mas não deu certo. Cheguei aqui, tomei um golpe de um safado aqui em Orlando. Ih! Falou que é Orlando, te chateei. Se tivesse falado em Miami, eu falei, caramba, eu sei quem que é! É, tomei um golpe de um cara aí que tá aí hoje até, hoje solto aí. Não vou citar o nome dele aqui. Mas é alguém que tá nas redes sociais, conhecido da comunidade? Não, conhecido, ele é bastante conhecido, né? Certo. Assim, mas não veio ao caso, não. Ele tá aí. Desliga o microfone, conta só pra nós. Não, escreve aí no papel, escreve. Boa, boa, boa. Mas também é outra história. Aí passei, recebi esse golpe, mas graças a Deus deu certo. Começamos a montar a empresa em 2020. Final de 2020 nós criamos a Move Transport. Foi em setembro de 2020. Se já criaram, já entrou a pandemia, então. Foi. Foi durante, né? Não. Começou em final de 2020, não. É, foi durante a pandemia, né? Foi durante a pandemia? No começo de 2020 que começou tudo, né? Caramba. Mas não teve dificuldade nenhuma por conta da pandemia pra gente... Não, foi bom naquela época. Acho que foi o tempo que a gente ganhou mais dinheiro. Foi. Dependendo do ramo que vocês estão, né? Dá pra ganhar uma grana legal. E tamo aí hoje nessa luta aí, aprendendo a cada dia, porque é um segmento, um ramo que a gente aprende diariamente. Já tomamos muita paulada nesses dois anos aí, eu e o Alexandre. Mas tamo firme aqui, tamo vivo agora com as perspectivas aí pra frente. Tchau, 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 tchau.